1, 2, 3, come on! Tá pedindo sugestões, muito obrigado e vamos lá, play! PtKzinha e MH novamente, decidindo escasso, tá diferente, veio bem diferente esse beat, mano! Quem nasceu pra ser verdito, não aceita a gojeta, rei do autotune, Deus desse planeta, esse cara sou eu, ou você não entendeu? Tudo parece desinteressante, ouvi falar que eu fiquei arrogante, ninguém entendeu, sabe o que aconteceu? Eu fiquei tipo verdito, nunca amarrando conflitos, pois não pinta pra ninguém Tipo verdito, tiro onda com o inimigo, mas nesses caras são quem? Eu tô tipo verdito, mexeu com algum dos amigos, amassou a cora no top Sem trocandilho, cê vai levar soco no meio da sua napa Ela joga bunda pra mim, eu encho a puma dela de top Vol no Kamehameha, desliga a câmera que eu só tô vendo fumaça U, P, T, K, 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 U, P, T Tira o onda com o inimigo Mano esses caras são quem? Muito elegante, não foca em mim Rec meio que não para de subir Na forma base eu te amassi Eu faço imagina o mano de super saia de Tipo o perdito na track, né? E ela gosta demais, aham Pega a fusão Não tô de black, que não tem espaço pra black Empilhando muito on-rack Raja da na cara, quem dispara se prepara Pega a paia, 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 nós é bom e tamo bom Cadê tu não arruma nada? Eu devia ter que sentir o Goku Tentei absorver que cê passasse o fato De bimbenito, olha a rara azul Tô sempre sorrindo porque o pai dá o nós Não é milhões, falo que é bilhões É trilhão, mas capeta a multidão O meu poder de luz Capeta o mágico Capim dos almas, sou Quando o perdito sai a de luz Lá no futuro tem um cara Quer dizer que a gay não é nada Queria usar mais solavo Imortal e várias paradas Vamo ver isso na porrada Peguei essa grana lá na corporação Corpo, em busca do futuro Quero amargo nada do cara Vai ser espelho, gravando pra minha cara E o bravo da brava tá muito mais Faz assim, joga pra mim Cotinho, é como você em quebra ruim E tipo, sei logo, um copo de lenço E mando pra bala e dou o pismo Mas eu me engano Tá normal, o rap tá de descolado Eu não sou um cara legal Repara na minha raça, o nosso potencial Eu sei que eu sou mais forte que o Godita no final Eu sou medido, não aceito a Godita Rei do alto, tu é nem Deus desse planeta Esse cara sou eu Cê não entendeu? Tudo parece desinteressante Eu ouvi falar que eu fiquei a rodete Ninguém entendeu Sabe o que aconteceu? Eu fiquei tipo o Vedito Tentar amarrar no conflito Mas não veio dar pra ninguém Tipo o Vedito Tira o onda pro inimigo Mano, esses foram são quem? Tipo o Vedito Loginha do MH Será que a gente fazia uma peça pra mim? Broma peitada Então era isso Acabou Então, gurizada O vídeo Top Música top Esse estilo do MH Que ele vem trazendo A realidade Tipo, dinheiro Carro Essas coisas Eu gosto desse estilo Que ele coloca no strap dele Dos animes Eu gosto Tipo, tem muita gente Que prefere Não, mas eu gosto muito Que ele coloca Fica muito bom E Outra coisa Tipo Ele tá surpreendendo O PTK tá vindo brabo também O PTK tá vindo brabo Brabo demais Eu só espero Que ele lance Mais um som Logo Porque tipo Os sons do MH São brabo São muito brabo São muito brabo Então tipo A gente espera que ele lance Rápido Que ele venha Porque o homem tá vindo Tá vindo bem Tá trazendo o som brabo E é isso que a gente quer Então O vídeo foi isso pessoal Muito obrigado Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like Isso ajuda demais E se inscrever Não se esquece De ativar o sininho de notificação Para os vídeos chegarem em vocês E deixem nos comentários Sugestões de próximos reacts Que eu posso fazer Muito obrigado É os guri Super